O Corinthians que venceu ontem no Campeonato Paulista, fazer contato com o Anselmo Caparica, que hoje tá fazendo assim uma função de volante marcador em cima do Elias, é isso? Caparica, pode dizer que você virou Ralf no Corinthians hoje, é isso? Boa tarde. Boa tarde pra você, pois é, Alê Oliveira, a gente tá aqui de olho nas movimentações do Elias, que tá há um bom tempo fora de combate, ele teve uma lesão, uma fissura na fíbula da perna esquerda, ficou 10 jogos fora de combate, machucado, ficou duas semanas imobilizado, e hoje ele fez uma ação muito legal no parque, na praça Parque Novo Mundo, que fica na zona norte da cidade de São Paulo, ele tem um projeto social muito bacana, atende cerca de 200 crianças, é o bairro que ele cresceu, viu, Alê? Então ele fez questão de fazer um projeto social ali pra ajudar a criançada, quem sabe até uma oportunidade mais bacana aí na vida, do Elias distribuiu ovos de Páscoa, estavam ali também outros jogadores do Corinthians, como o Maicon, o Bruno Henrique, também o Guilherme Arana, tá aí o Elias distribuindo esses ovos de Páscoa pra garotada também, essas crianças aprendem muitas coisas, viu, Alê? Aprende música ali, aulas de espanhol, informática, ou seja, é muito bacana esse projeto social do Elias. O Elias que também falou um pouquinho sobre a lesão que ele sofreu, porque tem uma certa polêmica em relação a isso, né, Alê? Ele levou uma pancada no jogo contra o Aldax, e aí muita gente achou que essa fissura aconteceu exatamente nesse jogo, não se sabe se foi isso ou se foi talvez uma fratura, uma fissura, perdão, por estresse. Ele falou um pouco sobre isso, a suspeita se de repente o departamento médico não demorou um pouquinho pra detectar essa lesão, ele acabou fazendo mais uma partida contra o Cobressal, depois foi detectada essa lesão e aí sim ele foi imobilizado. Vamos ouvir o que o Elias disse sobre o assunto. É mais triste, ainda fica, perder praticamente mais de 10 jogos aí pelo Corinthians, ir no estádio, sofrer a cada partida é muito ruim, mas graças a Deus já estou melhor. Vamos ver se hoje a gente já inicia a volta a ter contato físico, a ter o treinamento mesmo com bola, já estou aprimorando a parte física. Vamos ver aí se mais uns dois, dois não, mas uma semana eu já posso voltar a jogar, mas eu já até falei, peguei o Tite ontem lá e falei que eu estou bem, que estou à disposição para o jogo próximo final de semana. Então, estou muito feliz por retornar e espero ajudar ao máximo o Corinthians a continuar conquistando as vitórias e a melhorar o nosso jogo, que a gente sabe que a gente tem que melhorar. A gente vê aí, né, Alec, que o Elias está bem, está se movimentando, já está trabalhando com bola, ele tem uma expectativa bastante otimista de quem sabe participar do clássico que o Corinthians vai fazer contra o Palmeiras no dia 3 de abril, jogo que vai acontecer no Pacaembu, mas o departamento médico, claro, está tomando muito cuidado para não antecipar essa volta do Elias, não voltar muito cedo, exatamente para que esteja tudo resolvido ali com a fíbula da perna esquerda dele. Então, a expectativa do departamento médico é que o Elias apenas volte no dia 6 de abril contra o Santa Fé, o Corinthians que joga pela Libertadores da América. A equipe do Corinthians, do técnico Tite, nesse sábado, enfrenta o Ituano às 9 horas da noite, o Tite ontem deu algumas dicas de que talvez ele coloque uma equipe alternativa, poupe alguns jogadores. A gente tem certeza que o Rodriguinho, que fez dois gols ontem na vitória contra o São Bernardo, ele está fora dessa partida, sentiu uma lesão na coxa direita, ainda vai ser avaliado. Vamos ver aí como é que fica a situação do Rodriguinho. Mas o Elias está aí, está de volta. Volto com você, Alê.